Irmão, a coisa lá tá feia. Ainda bem que eu não vou lá. Aguenta as pontas aí, gente. Já tô chegando. Você não tá lá, mas eu tô aqui. Vem aqui que eu vou te morder. Vem aqui que eu te morder. Me encara se for corajoso! Agora me deixou estressado. Agora eu vou soltar laser. Não sei soltar laser. Olha, olha meu laser. Toma meu laser, irmão. Não, é laser mesmo, é laser. Ah, você não levou a ele. Então toma! Não, toma! Toma!